Olá galera do nosso lindo canal pesca e arte galera hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer isso aqui ó o filé de tilápia certo como vocês podem observar aqui galerinha eu já tô aqui já com mais ou menos uma porção de filé certo e hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui no nosso canal beleza a galera que tá tilápia já limpa né uma tilápia que eu deixei na uns dois dias na geladeira para a carne para a carne dela fica um pouquinho dura né que quando tá fresca geralmente é um pouco é um pouco chato para você fazer o filé porque você acaba não não tirando o filé direito mas depois que você põe na geladeira a carne fica um pouquinho dura não pode ser muito velha de geladeira entendeu galera geralmente eu escolho assim três tilápia duas para um quilo para fazer filé ele é bem legal se for grande demais você vai desperdiçar muito geralmente a gente perde no outro filé de um antilapa mais ou menos uns 55 porcento a 60 porcento certo tem pessoas que gosta de tirar o couro eu deixo eu até gosto do couro mas quando às vezes uma pessoa encomenda a João faz para mim um filé de peixe sem um couro aí nós tira a gente tira o couro certo mas hoje eu vou ensinar vocês fazer a cada pessoa tem um jeito né diferente de fazer filé o meu jeito é esse galera que eu vou fazer eu vou separar essa parte aqui ó outra outra dica importante olha que eu cortei aqui ó aqui soltar o filé outra dica importante se você for fazer filé você for deixar o couro é importante que você escama todo o peixe deixa bem escamadinha beleza agora o que que você vai fazer você vai colocar deixa eu ver se eu coloco a câmera num ponto melhor pronto aqui tá melhor aí o que que você vai fazer ó aqui tá a tábua né uma facazinha bem amolada aí eu vou dar um corte aqui ó vou colocar a mão e vou vim cortando entre as espinhas ó oi galerinha tá vendo aqui ficou somente os ossos ó agora eu vou só dar outro corte de baixo da parte de baixo com cuidado para não pegar na mão a faca né oi galerinha só saiu a carcaça mesmo sem nada de carne e agora que que eu vou fazer aqui ó eu vou conferir aqui se não ficou nenhuma espinha né que às vezes você dá uma criança comer aí você tem que estar completamente seguro que não ficou nenhuma espinha agora que que eu vou fazer vou pegar a faca ó e vou vir cortando aqui ó a costelinha dela ó aí galera ó saiu aqui a costela a faca todinha inteira ó os fio ó ó e aqui está o filé ó e como é uma tilápia que não é muito grande não porque aqui dentro nessa aqui mais ou menos aqui tem umas espinhazinha e como a tilápia que não é muito grande essas espinhazinha não é não chega a fazer mal beleza aí tá o filé e aqui a outra outra parte ó a faca chega desliza entre as espinha ó galera outra dica bem legal aí ó você lavar bem bem lavadinho com limão isso aqui você temperando e fritando com parinho de trigo fica bem legal fica bem crocante beleza e aqui tá mais um filé vou pegar aqui mais outra tilápia para mim fazer novamente eu vou cortar aqui ó galera vou separar aqui nessa direção e isso aqui para fazer caldo de peixe para fazer pirão não tem melhor né vou lavar bem lavadinho tirar todas as escamas que geralmente fica um pouquinho que eu tenho uma ainda sem sem remover vou abrir ela e vou separar e aí galerinha como é bem prático o João essa faca sua é uma faca boa para filé galera é é a faca que eu tô tendo no momento essa aqui geralmente tem que ser uma faquinha fina e bem amolada e aí ó novamente ó só e a carcassinha mesmo eu vou conferir aqui se não ficou nada de espinha né para trás e agora vou separar aqui a costela ó a faca já chega e desliza nos ossos ó nas espinha aí galera não ficou uma para trás estão todas aqui ó e aqui beleza aqui é o nosso filé ó e você pode fazer a milanesa fica uma delícia ver se a minha esposa que quer fazer a milanesa hoje e a costelinha aí galera costelinha você para tudo e vou fazer eu vou tentar vou guardar temperado já para mim fazer elas fritas aqui uma tilapa rosa maior né que lá para que pode fazer aqui porque como é aquela engenharia finalam se ainda está aqui só espinhaço só tanto e a carcaça e a batalha Zinho e a costela galera é a coisa mais fácil tem você beirou aqui desceu com a faquinha molada ela vai sair lá embaixo e novamente ó e E aí beleza galera ó para vocês verem vão tá ficando nosso filé vou pegar mais um aqui para nós finalizar esse vídeo o outro galerinha tirar todas as camas e os restantes que sempre fica chato você tá comendo peixe principalmente peixe cozido a moqueca você sente a escaminha no meio do peixe ainda me chato E aí galera e ela um dia para o outro na geladeira fica muito bom para você fazer o filé beleza galerinha já fiz muito filé viu galera praticamente aqui na minha cidade eu fui a primeira pessoa a tirar filé de peixe né um amigo veio de outra cidade e me ensinou a fazer e em prática ó a galera bem bem prático mesmo João quer tirar o couro a galerinha geralmente eu uso um alicatezinho você puxa aqui você pode até tirar com a própria faca e aí roupa geralmente eu uso alicate eu puxo pegar o alicate puxa e sai inteiro ó não despediçou nada só tá aqui somente o couro galera olha que filézinho mais espetacular e aí galera espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui no nosso canal ó vamos fazer filé de tilápia certo aí galera essa parte aqui você não você não desperdiça nada ó elas 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 ficam parecendo uns torresmozinho frito uma delícia ó para vocês verem ó hoje eu vou estar fazendo aqui em casa também ó olha que beleza galera ó galera deixa o teu like e aí aliás espero que vocês tenham gostado desse vídeozinho um vídeozinho rápido né ensinando vocês fazer filé de peixe cada pessoa né tem uma maneira de fazer filé a minha maneira de fazer filé é essa aqui que eu tô passando para vocês deixa o teu like divulga nas redes envia os grupos e até o próximo vídeo se o nosso deus permitir valeu galera tchau 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 t